Fala galera, boa noite. Meu nome é Alexandre e eu vim aqui dizer que eu voto 50. Eu fecho com o Freixo porque eu acompanho o seu exercício de cidadania há 4 anos. Assista todos os vídeos no YouTube e sei bem o que ele faz dentro e fora da alerje. Eu acho que esse deve ser o posicionamento de um político correto. Eu tenho certeza que ele me representa e ele representa a todos os cidadãos que querem o melhor para o ser humano do Rio de Janeiro. O cenário que ele escolheu para fazer essa evolução que já está acontecendo. Como ele mesmo diz, essa luta por um Rio melhor é didática, como muitas outras. E eu tenho certeza que sendo assim ele tem a melhor arma de todas, a sua capacidade de ensinar. Eu fecho com o Freixo para deputado estadual, com o Chico Alencar para deputado federal, com o Pedro para senador, com o Tarciso Mota para governador e com o Luciano para presidente. Quem dera aí só fosse um pouquinho da escalação do meu mengão que está quase tão ruim quanto as contas do estado do Rio de Janeiro. 50, 1, 2, 3 é Freixo. 50, 1, 2, 3 é Freixo. 50, 1, 2, 3 é Freixo. 50, 2, 3, 4 é Freixo. O que é isso?